Boa tarde, estamos aqui no bairro Rio Bonito, mais um bairro que a gente está visitando e para ver qual a situação do bairro. Então a gente já passou algumas vezes aqui e viu que tem uma estrada que a gente está com um problema sério, esburacado e tal. Então a gente queria mostrar para a comunidade por que isso acontece, por que as autoridades não tomam providência e não melhorem essas estradas. Agora o cinegrafista vai dar uma pegada ali na estrada. Bom, como eu estava falando, a gente está aqui no bairro Rio Bonito, é um bairro que fica próximo ao Metropol, próximo ao Metropol e também Laranjinha, fica mais ou menos entre os dois, dois bairros, né? O Metropol fica mais em cima, Laranjinha e a Via Miguel fica para lá. Então é o seguinte, a gente está visitando vários bairros para saber a situação do bairro. Então aqui onde a gente está, a gente já está percebendo uma rua muito esburacada. Pode mostrar ali o vale que tem de lado da estrada. Então essa já é uma reclamação dos moradores. Estamos aqui com a senhora? Mônica. Com a senhora Mônica, né? Então ela vai nos falar um pouquinho do vale. Então segundo, ela e mais umas pessoas que estavam ao lado dela ali, né, que moram com ela, a gente estava falando que já muita reivindicação foi feita, né, a respeito dessa rua e até agora não houve, não fizeram, não fizeram nada. Continua do mesmo jeito. Então dona Mônica, poderia falar um pouquinho mais sobre a situação aqui, se você já reivindicar alguma coisa? É, quem tem vocês falaram? Já foi pedido. A presidente falou com o prefeito. Qual é a presidente você mesmo? Seleito. Seleito. Seleito Marciel. Ah, quer dizer que ela já solicitou e tal, já, 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 e disse que o prefeito que esteve aqui, disse que... E esse, o atual? O atual. E ele já prometeu alguma coisa? Já. Prometeu o quê? Ele já só... Vai asfaltar. Vai asfaltar. Vai. Só essa ou ele prometeu asfaltar? Duas, como é que é? Eu estou... Não, acho que todas. As duas. É. Até agora, nada. É, mas essa aqui, essa aqui... E aqui na frente são as principais, né? As principais. São as principais, porque ali passou o ônibus. Passou o ônibus. Então, é o seguinte. Então, a gente percebeu, né? Já pelas tomadas que a gente fez aqui, que realmente, né? As condições aqui estão precávias. E não é por causa do problema de uma situação, segundo a senhora Mônica, né? A presidência do bairro, que aliás, a senhora Mônica já fez algum pedido. Prometeram que faria alguma coisa, mas até agora não fizeram nada. Outra coisa que eu queria saber, a senhora, é sobre a segurança do bairro. Como é que é a segurança? Existe algum problema de vandalismo, de fogo, de promissídeo? Tem bastante. Não, não vai. Tem bastante. Segurança é pouco. Segurança é pouco. Mas, em vez, não, só quando é chamada. É. Muito bem. E é preciso a viatura passar aqui direto, depois, porque fazer ronda. Mas é ronda porque, tem pra dizer, tem muito roubo aqui. É. Bastante. E vocês têm escola aqui perto ou estão no metropares? Tem a linha direto de alto. A maioria do pessoal aqui escutando? A maioria do pessoal aqui escutando? A maioria... Tem aqui também a Silva Varenga. Ah, tem a Silva Varenga aqui também. Tem. Aqui em cima, não é? A maioria ali. A Silva Varenga. É. Muito bem. Outra coisa que eu queria saber é sobre a senhora de comentários do bairro. Até isso aí, eles começaram a obra ali, largaram. Ficou pela metade. É. Não, ficou pela metade. Não sei onde ela passeu certo. Sabe? Não sei. Ficou drogada. Mais um problema mesmo. Tá. A ilha de baixo sempre tem um ponto onde começaram a uma construção, ficou abandonada. É, ficou abandonada. E acabou sendo usado, né? Da ela, eles quebram. Eles quebram tudo que foi feito. Muito bem. A igreja, uma igreja nossa tem, né? Sim, quatro lugares quebram. Tá. Tem igreja de papaios aqui, não? Aqui? Não, só lá no meio do bairro. Tá no meio do bairro. Só. Tá. E você tem um bairro aqui, não? Não, tem dois aqui no bairro. Tá. Não, não tem um bairro aqui. Não. Tem um bairro aqui, não tem um bairro aqui. de prazer, tem um grupo de jogos, se reúne, então, etc. Não tem um bairro aqui, não tem um bairro aqui? Não. Tem um bairro aqui no bairro aqui no bairro aqui, não. Não tem um bairro aqui no bairro aqui no bairro aqui no bairro aqui no bairro aqui? Não, não tem. Estamos aqui no bairro de Rio Bonito, conversando com a dona Mônica, uma das moradoras aqui, que mora aqui há mais ou menos uns 10 anos, e tanto ela quanto outros moradores aqui da rua estão reclamando muito da estrada, inclusive a moradora dessa casa aqui em frente, pode dar uma trajinha, essa moradora acabou de nos falar que quando passa um caminhão, qualquer carro que passa aqui, por causa da situação da estrada, por causa da situação da estrada ali, dos buracos, por causa da situação ali da estrada, dessas pedras, os caminhões que passam por aqui acabam batendo nessas pedras e resvalando pedras para dentro do cercado, se tem criança por ali, pode até afocar as crianças, então a situação aqui é muito braga, muito precária realmente, a gente viu que era uma vala muito grande, até os moradores estavam brincando aqui, que esse aqui, que não existe o rio, mas existe uma cachoeira aqui, no Rio Bonito não tem um rio, mas é uma cachoeira que sempre que chove faz uma cachoeira aqui nesse valo aqui, então é isso, então a dona Mônica era se prontificou a dar uma entrevista para a gente, e outros moradores aqui também falaram com a gente, mas não quiseram aparecer na reportagem, são mais tímidos, mas de qualquer maneira colaboraram com a nossa reportagem, e nos mostraram os problemas do barco, nos falaram que as escolas que as crianças frequentam, normalmente é do Filho Mineiro, do Metropólogo, do Silvio Alvarem, também, e que o encontro dos jovens é normalmente na igreja, mas a situação pior mesmo deles aqui é as estradas, e que existe também muito roubo por aqui, então é isso, então a gente queria me dizer, como é que funciona, como é que funciona a compra, as crianças tais ali, como é que é? Não, as crianças ficam ali, aprendem para se adivinar, ai, tá tão... Mas é tipo uma creche? É, não, não, é do seis aos quatorze anos. Ele tinha ali o que, o dia inteiro? Não, é meio ferido na escola e meio ferido no PET. Ah, o PET é uma... como se fosse uma... É, para as crianças ter alguma coisa... É, para as crianças ter alguma coisa... É... 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 Então tá bom, eu quero agradecer aqui a dona Mônica, né, por ter nos servido a entrevista, e todo o pessoal aqui do bairro colaborou, alguns que não apareceram, mas que de qualquer maneira colaboraram, né, continuaram com a nossa entrevista, né, e a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista. Do lado da dona Mônica. Muito obrigado. Tchau. Tchau.